Ande no caminho de Deus Tema a Deus e evite o mal Há uma frase que vocês devem anotar. Eu acredito que essa frase seja muito importante, pois, para mim, ela vem à mente incontáveis vezes todos os dias. Por que isso? Porque todas as vezes em que eu me deparo com alguém, todas as vezes em que eu ouço a história de alguém, todas as vezes em que eu ouço a experiência de alguém ou o seu testemunho sobre acreditar em Deus, eu sempre uso essa frase para pesar se esse indivíduo é ou não o tipo de pessoa que Deus quer, o tipo de pessoa que Deus gosta. Então, qual é essa frase? Agora, todos vocês estão esperando ansiosamente. Quando eu revelar a frase, talvez, vocês se sentirão decepcionados, porque há aqueles que a têm dito da boca para fora há muitos anos. Porém, quanto a mim, eu nunca o disse da boca para fora. Essa frase reside em meu coração. Assim, que frase é essa? É, ande no caminho de Deus, tema a Deus e evite o mal. Essa não é uma frase excessivamente simples? Contudo, embora o dito possa ser simples, alguém que tenha genuinamente um entendimento profundo dele achará que ele é de grande peso, que ele tem muito valor para a prática, que é a linguagem da vida com a realidade da verdade, que é um objetivo vitalício lutar por aqueles que buscam satisfazer a Deus e que é um caminho vitalício a ser seguido por qualquer um que tenha consideração para com as intenções de Deus. Então, o que vocês acham? Essa frase é verdade? Ela tem esse tipo de significância? Talvez, haja algumas pessoas que estejam pensando sobre essa frase, tentando desvendá-la, e outras que ainda suspeitam dela. Essa frase é muito importante? Ela é muito importante? Ela é tão necessária e digna de ênfase? Talvez, haja algumas pessoas que não gostem muito dessa frase porque acham que tomar o caminho de Deus e destilá-lo nessa única frase seja simplificação demais. Pegar tudo o que Deus disse e resumir a uma frase, isso não está fazendo com que Deus seja extremamente insignificante? É assim que é? Pode ser que a maioria de vocês não compreenda plenamente o profundo significado por trás dessas palavras. Embora tenham tomado nota dela, vocês não pretendem colocar essa frase em seu coração. Vocês apenas a anotam, voltam a lê-la e meditam sobre ela em seu tempo livre. Há algumas outras pessoas que sequer se preocuparão em memorizar a frase quanto mais tentar utilizá-la bem. No entanto, por que eu estou discutindo essa frase? Apesar da perspectiva de vocês ou daquilo que pensarão, eu tenho que discuti-la porque ela é extremamente relevante para a forma como Deus estabelece o desfecho do homem. Não importa qual seja o seu entendimento atual com relação a essa frase ou como vocês a tratam, eu ainda vou lhes dizer. Se alguém puder praticar essa frase de maneira apropriada e alcançar o padrão de temer a Deus e evitar o mal, então, essa pessoa estará segura como um sobrevivente e, portanto, estará segura como alguém com um bom desfecho. Se você não consegue atender o padrão apresentado por essa frase, então, seria possível dizer que o seu desfecho é desconhecido. Portanto, eu falo a vocês sobre essa frase para sua própria preparação mental, de modo que vocês saibam que tipo de padrão Deus utiliza para mensurá-los. que tipo de padrão Deus utiliza para mensurá-los.